Mais um vídeo aqui de Londres e hoje a gente vai falar do transporte público Aqui na Inglaterra, olha isso, fizeram uma pergunta pra mim Por que que aqui na Inglaterra as casas são todas iguais? Aqui elas foram construídas também, todas iguais Lá são iguais também São diferentes, mas são mais construídas da mesma forma Olha que legal esses canais aí, tem até peixe aqui Olha o tamanho do bicho Água bem clarinha E realmente são, é boa parte da cidade assim As casas construídas todas iguais E pelo que eu pesquisei, tem a ver com a revolução industrial Para economizar, na época eles precisavam de bastante espaço Veio bastante gente morar para a cidade de Londres Aqui é uma área bastante industrial E precisava de espaço Para, precisava de espaço e casa barata para acomodar os trabalhadores Depois as guerras também contribuíram Enfim, se tu for analisar aquelas paredes do meio ali, realmente usa uma parede só E aí divide as duas canas E assim se construiu barato aí Barato e rápido também Porque eles precisavam construir em uma velocidade bastante rápida Mas eu estava falando do transporte público Aqui na Inglaterra Em relação ao Brasil É uma diferença impressionante O que a gente tem de estação de trem De sistema de transporte público de ônibus Aqui em Londres também funciona muito bem E eu moro aqui pertinho E vou mostrar para vocês Eu estou entre duas estações Muito fáceis de deslocar por toda a cidade Agora a gente até vai passar na frente de uma E aí eu recebi um comentário Um comentário que falava que o problema é que estava vendendo tudo no Brasil e tudo mais Aqui o transporte público funciona super bem Super eficiente E porque o governo também tem dinheiro para investir E boa parte das empresas também são privatizadas Então assim, eu não consigo enxergar a eficiência Numa empresa pública Porque a gente já conhece E aqui também aconteceu o mesmo processo E eles viram que não é eficiente Tu pega um Correios no Brasil, por exemplo É uma empresa que não tem uma eficiência E aí o que acontece? A gente sabe como é que funciona O funcionário público Não tem aquela A mesma Como eu posso falar O mesmo salário A mesma competitividade Da iniciativa privada Tem muitas legalias Benefícios E se acaba encarecendo muitas coisas Então assim Eu não vejo outra alternativa Se não privatizar tudo Para a coisa começar a funcionar No Brasil Aí se falar Vendendo tudo Tem que vender mesmo Aqui só tem banco Só tem banco privado Não tem nenhum banco público O governo aqui só cuida da segurança Saúde E a saúde ainda querem privatizar o NHS Então é segurança pública É educação Que é privada Boa parte Então o governo aqui se mete Menos possível na economia É uma economia de livre comércio Aí alguns vão dizer Que está ruim Se está ruim Se está bom Olha A Europa tem uma qualidade de vida Ainda muito boa Pode se discutir aí A atual situação Enfim Mas É ainda uma região Que boa parte das pessoas Gostaria de vir morar Aqui mais uma situação Aqui atrás desse muro Passa várias linhas de trem As linhas de trem Aqui Por isso que é uma região Não muito Tem outras regiões Com mais Mais densidade Digamos assim Populacional Que E tem mais Mais linhas de trem Mas é assim Por praticamente Toda a cidade Aí vocês vão me dizer Ah mas não tem dinheiro Para fazer isso no Brasil É claro que não tem dinheiro Porque isso não é prioridade No Brasil Durante vários governos A gente teve aí Prioridades de manter Estatais Deficitárias Pagando altos salários Para os empadrinhados Aí Sem eficiência nenhuma Ao invés de investir Esse dinheiro aí Com qualidade Em transportes Assim E infraestrutura Para as cidades E tudo mais Essa é a verdadeira Inclusão social Essa é a verdadeira Inclusão social Não uma meia dúzia De beneficiados Aí Esse dia eu estava Vendo uma notícia Sobre Acho que o Partido dos Trabalhadores No Brasil Eles querem Abrir rede de Rádio E televisão Essas ideias Aí Por isso que Tem que se espelhar Em coisas Que não Em coisas que funcionam Não que não funcionam Ainda mais Quem é que olha A televisão E escuta a rádio Uma minoria Olha E esse tipo De modelo De pensamento Pode ser usado Também Na questão Dos países Tu pega aí Tu vê o que funciona O que não funciona Tu pega aí Na volta Venezuela Argentina Esse modelo De De negócio De De gerir País Não O país tem que Se modernizar A partir do político Com a mesma coisa Ver o que funciona Qual o modelo Que funciona O que não funciona E é isso A gente tem que pegar E E refletir E ver O que realmente É a inclusão social Se modernizar O pensamento Não ficar com aquele Pensamento antigo Das coisas Que já passou Que não funcionam Mais hoje em dia Mercado financeiro É a mesma coisa A gente vê Alguns grupos políticos Uma raiva danada Dos investidores É o que move É o que move o mundo Hoje Todo mundo Todo mundo pode comprar Uma ação Por 10 15 Pila E começar a investir Então não é um privilégio Todo mundo pode Então às vezes a gente vê A gente vê discurso De alguns grupos Discurso antigo Já Que não cola mais Então a gente tem que A gente tem que começar A perceber Esse tipo de malandragem E não entrar mais na onda Esses discursos E esses discursos curados Que não cola mais Aqui que parece Realmente um país Onde o povo tem acesso A transporte de qualidade A saúde A uma educação fantástica Que é o que importa Que é onde o governo Tem que se meter De resto É deixar a iniciativa Privada tocar Porque infelizmente O estado Ele não sabe Conduzir Até por interesses E tudo mais E nem culpo Grupos É um modelo Que não funciona Então não adianta Acreditar neste modelo Se você reparar Olha a disciplina Desses alunos Que estão Agora tem uma aula Isso aí Uniforme Ó Terno É isso aí Aí tu vai criar cidadão Entendeu Não é aquela farra toda Que tu usa qualquer coisa Qualquer uniforme Tem que ter um mínimo De disciplina Pra Tu virar gente E ter um Responsabilidade social Responsabilidade Em todos os sentidos É julgar o que é certo O que é errado Mas é Mais ou menos Isso aí Eu acredito que Boa parte do povo Já tá ligado Pra esse tipo De situação Então É meio que chover no molhado Falar esse tipo de coisa Mas é sempre bom Reforçar Porque a gente não quer Que o nosso país Se transforme Tem um potencial gigantesco O Brasil é um país fantástico Quanto mais a gente viaja Pra fora do país Mais a gente vê Que o Brasil É um gigante Assim Com potencial Desperdiçado E poderia Muito mais Poderia Realmente Com o que o Brasil O Brasil tem Poderia estar Numa situação Muito melhor No mundo Assim Em seguida Chegando No meu destino Um dia de verão Aqui Bastante agradável E a gente vai Encerrando o vídeo Em seguida Vídeo de hoje E aí você Se inscreva no canal Olha que bacana Essa rua Pra dar aquela moral Bastante desses espaços Aqui Os parques Super bem cuidados Dinheiro público Investido Como eu falei Antes Aqui o dinheiro Público Ele aparece Ele não some Na mão De uma meia dúzia E é por isso Que a gente Quer essas mudanças Se inscreva No canal Deixe seu like E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo